Fala Conectado! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu estou, como sempre, muito feliz com você que está mais uma vez aqui comigo. Hoje eu quero falar sobre o avivamento que precisamos. O avivamento que nós realmente precisamos. O que é avivamento? O avivamento são pessoas que estão decididas a ter um relacionamento íntimo e profundo com o Espírito de Deus. As pessoas têm intimidade com muita coisa. Têm intimidade, às vezes, com o seu marido, sua esposa, isso é muito bom. Têm intimidade também com alguns amigos. Têm intimidade, até, muitas vezes, com o gato, com o cachorro. Não no sentido sexual, mas intimidade no sentido de... Ah, está sempre ali do seu lado, está sempre ali... Né, esse é o tipo de intimidade, né? Que a gente, muitas vezes, se sente mais confortável do lado de alguns animais do que do lado de algumas pessoas. Bom, mas não é esse tipo de intimidade que eu estou falando. Estou falando de um nível muito mais profundo e com muita mais segurança e maturidade para entender. É um nível de intimidade aonde você decidiu, ou decide, eu posso dizer assim, a abandonar tudo. Abandonar seus sonhos, sua vontade, seus desejos, seus ideais. Para adquirir, para viver a vontade, desejos e sonhos do Espírito Santo. Esse é um avivamento louco. O avivamento que o mundo não quer. O avivamento que muitos dentro da igreja não querem chegar a esse nível. Ah não, eu ir para a igreja, orar, ler minha Bíblia, assistir os cultos, já está bom. Ok, ok. Mas para viver uma vida mais intensa, um nível mais profundo. Aqui na Terra, tem que viver uma vida de renúncia. Tem que viver uma vida de um relacionamento íntimo e profundo. Sabe o que é que o Senhor quer? Quando você se casa com alguém, seja você homem, mulher, um homem se casa com uma mulher, a mulher se casa com um homem, tem um momento ali de intimidade. Essa intimidade do ser humano com outro ser humano é só um reflexo. É só uma sombra da verdadeira intimidade que o Senhor quer com o Seu povo. E é uma intimidade não sexual, mas uma intimidade de alma e espírito. Eu, quando eu estou aqui em casa, eu vou dormir, eu coloco sempre a minha Bíblia do lado da capiceira. Quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu vejo é a Bíblia. Por quê? Porque eu estava vivendo uma guerra muito intensa. Eu acordava de manhã, eu já queria entrar nas redes sociais. Isso era a minha carne pedir. Eu acordava e uma vez eu entrei na rede social e fiquei, poxa, mas acordei e já vou para a rede social? Não, não. Tenho que mudar isso. E agora eu acordo e já corro para ler minha Bíblia, oro, escovo os dentes. E aí só depois que eu vou responder alguém, vou fazer minhas coisas que eu tenho que fazer. Mas em primeiro lugar, é um relacionamento íntimo que o Senhor quer comigo e com você. E a partir disso, esse avivamento que começa em nós, vai aumentar, vai transbordar e vai alcançar outros. E aquele avivamento que o Senhor fez em você, Ele também vai fazer através de você. Hoje, gente, eu tenho pregado aqui através das redes sociais, tenho sido de vez em quando convidado para pregar em algumas igrejas, mas primeiro, eu tenho pedido a Deus que eu quero o avivamento em mim, para depois, Deus fazer esse avivamento, alcançar outras pessoas, que isso também aconteça com você. Eu não falo aqui por falar, eu não estou falando aqui para alcançar fama, como alguns pensam. Eu falo aqui porque eu sei que isso é uma arma muito boa, que é a internet. A internet pode ser usada para o mal, mas eu estou usando para o bem. Que você possa fazer isso, que você possa ter uma vida de entrega, de renúncia e de intimidade com o Espírito Santo. Não é fácil, mas a recompensa, com certeza, vem. Fica na paz, seja sempre conectado em Cristo.